Eu tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 18, hoje é dia 18 de agosto de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link pra essa matéria. Gente, o absurdo que... não, eu vou ler o título da matéria pra vocês, olha só isso aqui. PF investiga pornografia infantil em contrato em computadores do STJ, gente. Computadores do STJ, o local que devia combater esse tipo de ato, é justamente neste local aonde se encontra o material. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se curte o nosso canal, eu gosto do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Mas o Rio Gley, de repente não é um material que tava lá pra ser investigado, o STJ tava investigando, de repente tava o material nos computadores, justamente pra isso. Vamos lá, vamos a matéria, vamos descobrir. A Polícia Federal, PF, está investigando o material em contrato com cenas de pornografia infantil. Agora, imagine o lugar onde o conteúdo foi encontrado. Em computadores do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a própria corte pediu a apuração do caso a fim de que os responsáveis pelos arquivos sejam encontrados. Presta atenção, gente, a própria corte pediu a apuração do caso, né? Pelo menos isso. A investigação deve ser concluída até setembro. Assim que a apuração terminar, o inquérito será enviado ao Ministério Público Federal, MPF, no Distrito Federal, que deverá se pronunciar sobre os fatos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é proibido o armazenamento de vídeos, fotografias e outros registros de pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. A pena para os envolvidos nesse tipo de crime varia entre 1 a 4 anos de prisão, que os responsáveis sejam identificados e punidos. Gente, é inacreditável o que nós estamos vendo agora. O que é que nós estamos vendo nesses últimos dias? Nós tivemos um tio que abusou de um adolescente. Tivemos um adolescente grávida que teve que abortar. O cara gravou um vídeo na internet. Tivemos aí também uma outra ação da Polícia Federal desbancando um estúdio de pornografia infantil. E agora, gente, dentro do próprio STJ, você tem funcionários dentro do próprio STJ se utilizando desse material. O cara vai trabalhar no STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e ao invés dele cuidar de processo, de trâmite, enfim... Não, o cara vai ver fotos e, enfim, materiais relacionados à pornografia com crianças. Gente, isso é de uma... a palavra correta é bestialidade. Camarada desse é doente, gente. Uma pessoa dessa só pode ser doente. E pra vocês entenderem um pouco o extremo que isso vai, o local onde o camarada vai ver esse conteúdo. A coisa tá tão banalizada na nossa justiça. Ou melhor, a impunidade no Brasil, ela tá tão banalizada... Ela tá tão banalizada, não, perdão. A impunidade no Brasil, ela tá tão livre, né? Tão escancarada, que hoje o cara não tá preocupado aonde ele comete mais o crime. Hoje é de forma assim, sabe? Tipo, ali, de boa. Em tempos antigos, um cara desse faria isso em casa, escondido. Você vai usar logo um computador que tá em rede, né? Ligado lá em... enfim. Num sistema fechado. Provavelmente conectado a um servidor interno. Que você acessa todos os computadores através de um computador central. Quer dizer, para e pensa comigo. É um negócio que não dá pra compreender. A mentalidade do ser humano. A gente já... Agora, nada mais é nada... E aí, você roda, gente, e cai no mesmo lugar. Nada mais é, nada menos é, do que a herança dos governos anteriores. A impunidade livre. O que é que nós temos aí partidos ensinando, apregoando? Outro dia eu falei aqui do PSOL, né? De uma matéria. E eu citei o... Fiz uma crítica aqui, o PSOL, né? E falando sobre a questão do PC do B e o coisa aí, o PSOL. E aí, teve alguém que, né? Falou assim, ah, você fica falando de inverdades aí, do... Referente àquela questão do... Do incesto, né? Daquele projeto que tava lá na Câmara. E aí, tudo. Quase o negócio foi. E a pessoa veio criticar e eu falei assim, caramba, é tão simples. Você coloca no Google ali, gente. Tá ali pra todo mundo ver. Isso tudo é reflexo, gente. Do que se... Esses partidos de esquerdas vêm... Sabe? É o crime imperando. É... As drogas. Sabe? Cada dia que passa mais abundantes na sociedade. É o cara que é pedófilo e é tido como um doente, um coitado. Aqui, gente. Agora, esse cara aí vai pra cadeia, né? Esse do... Da criança lá, da menina. Esse vai pra cadeia. Graças a Deus por isso. Tem que jogar a chave fora de um infeliz desse. Né? E aí, dentro do STJ... Um local que você imagina, né? Que seja respeitado. Respeitável. É onde você encontra o pior dos crimes. Sabe? É um absurdo que não dá pra gente compreender. A gente olha pra todas as... Gente, tem gente... Tem gente infiltrada... Tem gente infiltrada dentro de todos os órgãos da nossa justiça? Tem. Infelizmente, tem todo tipo de gente que adentrou porta... Sabe? Eu acho legal. Eu acho bacana algumas matérias, né? Que ficam criticando ações policiais. Que ficam criticando a prisão de bandido. Que ficam criticando a punição mais dura pra esses criminosos. Né? Mas dificilmente falam desse tipo de coisa. E quando tratam disso daqui, tratam como se fosse... Não, isso é um probleminha bobo. É o menino tem, sabe... Foi quem, meu Deus do céu? Foi o Jean Witt? Eu tô lembrando quem foi do PSOL. Chegou o absurdo... Absurdo de dizer que se alguém encontrasse, por acaso, um adulto se relacionando com a criança... Esse adulto tinha que ser levado pra um hospital. Porque ele tem que ser tratado. Sabe? É um coitado. É psicológico. Sabe? Nenhuma atenção pra criança. Só o cara. O trauma da criança não importa a criança. Essa turma defende... E depois dizem que defende as crianças. Eu fico me perguntando... Cadê Dona Maria do Rosário? Sabe? A gente vê esse negócio do estupro. Tá aí na mídia, né? Eu não trouxe essa matéria pra vocês. Porque... É uma matéria... Muito... Chocante demais. É... Sabe? Eu prefiro nem... Trazer uma matéria sobre isso. Porque... Chega a dar nojo na gente. Quando a gente vê isso. Dá nojo. Né? Camarada... Um tio. Né? Que deveria ser o... Sabe? A proteção da criança. Que deveria ser a segurança da criança. Não. O infeliz desse é o criminoso. É o abusador da criança. Né? E sabe lá, Deus, que tipo de pessoas são esses camaradas que utilizaram os computadores do STJ. Né? Pra ver esse tipo de conteúdo. Agora, você imagine, dentro do lugar aonde se acredita que estão pessoas para julgar e prender bandidos, você encontra o quê? Atos criminosos. É bandido julgando bandido. E é por isso que o Brasil continua com a impunidade correndo solta, né? Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui. E aí, gente. E aí, gente.